Boa noite. Hoje, 10 de julho, nós vamos novamente para a nossa meditação da nossa mensagem Mariana. Volto a falar com você sobre o teu dia, as tuas preocupações, porque para ter um bom sono, para descansar com tranquilidade, precisamos estar muito bem interiormente. Quando nós estamos aflitos, nós não conseguimos relaxar, nós não conseguimos ficar tranquilo, tranquila, e por isso nós não conseguimos também dormir bem. E a mensagem Mariana, ela é para isso, é para poder dizer, nossa mãezinha, estou aqui, quero falar com você nesta hora, para que você possa se acalmar, para que você possa ter tranquilidade, e ter um sono tranquilo, tranquila, e poder assim ter a tua saúde muito abençoada. Quero dizer para você que é conforme nós vivemos, é a nossa saúde. Ela não depende só da nossa alimentação, ela depende muito da forma que nós estamos dentro de nós. E a mensagem Mariana vem dizer assim, virgem amável, que eu chegue a amar com pureza de coração. E é isso mesmo, nós precisamos pedir isso à Nossa Senhora, porque ela é doutora nisso tudo, de nos ensinar ter um coração puro. Por que nós carregamos tantas coisas que não são boas dentro do nosso coração? Por que tanto peso dentro do nosso coração, que vai assim irradiando para o nosso corpo, nosso espírito, nossos pensamentos? Sim, quando nós estamos com pensamentos ruins, quando nós estamos com sentimentos ruins, é porque nós estamos com o nosso coração cheio de mágoas, de algo que faz isso levar para o nosso pensamento e sentimento. E olha, eu quero dizer com muita confiança para você agora, Quando nós nos desfazemos desses sentimentos, dessas amarras no nosso coração, a nossa saúde espiritual, mental, o nosso corpo se transforma. Faz essa experiência com Nossa Senhora e você verá como será melhor o teu sono e teu dia. E vamos agora fazer a nossa oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro. Nós temos aqui a mística de Nossa Senhora do Desterro. E esta oração é para desterrar mal, mal feitos, mal olhados, invejas, pragas, maldições. E todos os outros males como a insônia, ansiedade, depressão, enfim, tudo aquilo que traz algum mal na nossa vida. Que você possa agora deitar, pegar o teu celular, que você possa colocar esta oração e você ficar bem tranquila, bem tranquilo. Que você possa expirar e expirar bem tranquilo. É a oração do perfume de Nossa Senhora. Esse perfume vai entrar pelas narinas, vai percorrer pelo teu corpo todo, vai entrar nas tuas células e vai desterrando o mal. Vá soltando todos os seus membros, porque quando a gente fica tenso, segurando, nós não conseguimos relaxar, não conseguimos ficar em paz. O nosso corpo precisa de se relaxar para o descanso. Aí você vai fazendo essa respiração tranquilamente, para que você possa adormecer em paz. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquila. Fecha teus olhos, silencia, que não tenha nenhum barulho, que você possa sim só meditar. Ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, atendei este filho, esta filha, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertais já, Senhor Jesus, libertais já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Deste rai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, Este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Possa pôr agora tua mão sobre o coração, sentir o teu coração pulsar, se ele está pulsando tranquilamente, ou se ele está agitado. Novamente você inspira e expira, bem devagarinho, e vá ficando em paz. Curai agora, ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, ou porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo. Ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, não se sente amado nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Amém.